Olá meus amigos, eu sou o Thiago Moraes Hoje nós estamos diferentes Hoje eu vim aqui em São Sebastião da Vagem Alegre Esse aqui é o Ronaldo Ele me ligou ontem pra comprar um escandale nacional Eu já falei com ele Toca pra São Sebastião da Vagem Alegre Eu tenho que fazer uma entrega pessoalmente Esse homem aqui tá me ligando Tá procurando sanfona a filha dele, a Cátia Abraço pra ela Tá me procurando já tem o tempo Meu pai Meu pai quer uma corta de voz Não tem Apareceu essa Ele não gostou Que homem difícil, gente E apareceu, e apareceu Aí a Yá falou comigo Meu pai só quer comprar se for seu Se não for seu, eu não compro Aí já encontrei com ele na praça Já entreguei Já encontrei com esse aqui Já falou, sei que o Thiago Moraes Então vou na casa do homem Tem radista, já mostrou Aqui, tá aqui, gente Escandale polifórmica Linda, só de olhar nela Agora você pega e senta o dedo aí Que eu quero ver você tocar Prepara aí, prepara aí Senta o dedo aí Senta o dedo Já vou aprender Eu não sei o tamanho da correia Eu tô com a mão de judeu Eu tô fazendo a barra, eu tô com a cadeira Eu não sei o tamanho da correia Que a correia pra mim tem que ser maior Aqui, correia escandale É o tamanho da correia Largona Já tá com captação Mas graças a Deus assim Não é só o senhor não Várias pessoas confiam em mim E paga antes do treino da ponte 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 Olha isso pra senhora Eu falei que era Eu esperei que você Dizem que você ia tocar ali No leão do mês Só que se a pessoa Chegasse, né? Essa coisa tem que tá comigo Aqui, eu tô dentro de você A correia tá meia grande E aí se você consegue tocar Se você não conseguir Tô dentro de ele Mas é Eu tava esperando essa gante Chegasse Se ela chegasse, eu ia Eu só não vim aqui antes Eu tava esperando O embrilema do escandale Chegar e tava saindo Ele me contou, gente Eu falei com ele Aí ele tá sendo Toda musicada Já pode ligar direto Já pode ligar na caixa E sentar o dedo Aí por quê? Tem que ser que eu erro Tô acostumado a fazer Sem problema O embrilema do escandale 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 O embrilema do escandale